Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, vamos falar a respeito de tema importante. A gente sabe muito bem, PSN Plus Collection vai acabar, mas agora, pessoa importante dentro da própria Playstation, Sandra Pasqua, acaba de confirmar algo muito bom para todos no Playstation 4 e no Playstation 5. Inclusive, bom demais pra quem tá no PS4. Além do mais, vamos falar a respeito de novidades aí. Lançamento de Horizon Count of the Mountain, exclusivo aí do PSVR, teve aí repercussão mista. E vamos falar a respeito das notas, além do conteúdo em geral do game. E além do mais, demo gratuita de jogaço, que está muito esperado, que é muito esperado, chega em breve na PS Store. Então, meus amigos, caso você queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquecer de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, bora falar a respeito da PS Plus Collection. Pra quem não sabe, né, a gente vai ter a remoção da PS Plus Collection, que é algo exclusivo do PS5, no dia 20 de maio. A PS Plus Collection, ela foi muito comemorada na época, porque ela trazia jogos muito caros e muito bons, gratuitos, para todo mundo que adquirisse um Playstation 5 e tivesse PS Plus. Jogos como Resident Evil 7, God of War, The Last of Us, The Last Guardian, Days Gone, muitos jogos, só jogão bom. Vocês estão vendo aí de fundo, justamente, uma gameplay básica de cada um dos jogos. Até Monster Hunter World estava nessa brincadeira. Eles colocaram os jogos mais vendidos do Playstation 4 de forma gratuita, porque a gente sabe muito bem que tu tem que pagar pro PS Plus para todo mundo que comprasse um PS5. E agora, meus amigos, com o fim dessa PS Plus Collection, muita gente tá reclamando. Por quê? Quem comprar um PS5 após o dia 20 de maio, não terá mais esses títulos para resgatar. Só que a grandiosa Marketing Manager da Sony Interact Entertainment, Sandra Páscoa, acabou respondendo, né, algumas perguntas aí para a Eurogamer, né? E basicamente, meus amigos, o que ela respondeu é muito verdade. E é aquilo que eu havia dito no canal anteriormente. Todo mundo que tiver assinatura vai acabar recebendo esses jogos. Como assim? Basicamente, né, eles removeram o serviço PS Plus Collection, pois todos os jogos que fazem parte da PS Plus Collection, em algum momento, vão estar presentes ou na PS Plus Extra ou na PS Plus Essential. Se a gente for tomar isso como verdade, né, a gente sabe muito bem que grande maioria dos jogos da PS Plus Collection já saíram na PS Plus Essential. Sim, podemos citar aí o God of War, podemos citar aí o próprio The Last of Us, Bloodborne, entre outros vários jogos. Grande maioria deles já saiu. Alguns poucos saíram somente na PS Plus Extra. Inclusive agora, né, o jogo do mês, que saiu anteontem, foi justamente o quê? O Resident Evil 7. Ele é exclusivo somente, somente, de quem tem PS Plus Extra. Mas ele ficou disponível lá. E agora, então, o que eles estão dizendo é, estamos enxugando, né, retirando o serviço em si, mas os jogos, quem tá se sentindo lesado, fique tranquilo, ele vai acabar sendo disponibilizado na PS Plus Extra. O que é que eu acho? Eu acho bom e ruim ao mesmo tempo. Por qual razão? Bem, é bom que, querendo ou não, ele não fica meio que inacessível. Então, a pessoa que tem PS Plus Extra, ela vai ter acesso a esses jogos. Então, não é que a Sony tá tirando e tirando pra sempre. Não, ela tá tirando com uma mão e dando com a outra, né. Então, se você tem vontade de ter acesso a esses 19, né, porque um já foi retirado há bastante tempo, que foi o Persona 5, basta você assinar a PS Plus Extra que em algum momento esses jogos vão entrar. Grande maioria, eu acho que já são 14 ou 15, já estão na PS Plus Extra. Os outros 5, eles serão adicionados conforme o tempo, assim como o próprio Resident Evil 7. Mas, é claro, o ponto ruim, o ponto negativo, é que isso custa mais. Para você ter antes os 20 jogos, os 19 jogos, bastava que você assinasse o plano mais barato da PS Plus Essential e tivesse PS 5. Agora não. Para você ter acesso a esses 20 jogos, 19 jogos, você vai ter que assinar pelo menos, pelo menos, creio eu ainda tem que ser o Deluxe, na verdade, porque jogos como o próprio The Last of Us, ele só está no Deluxe. Basta vocês assinarem os serviços mais caros que vocês vão ter acesso a eles. Então, é aquilo, né, é algo como eu disse, você dá com uma mão e tira com a outra. Eles tiram da PS Plus Collection, colocam na PS Plus Extra, mas você tem que pagar a mais na PS Plus Extra para você ter o acesso. A notícia boa disso tudo é que antes, os donos de PS 4, de forma legal, não tinham acesso a esses jogos. Não, eles tinham que comprar um PS 5, ou então, fazermos treta de pegar a conta dele, colocar no PS 5 de um amigo e pronto, acabou. Agora, dessa forma, não, os donos de PS 4 terão sim a possibilidade de ter, de forma oficial, sem mutreta, os jogos da PS Plus Extra e, claro, Deluxe, que estavam antes somente na Collection, tá ok? Bom, agora vamos falar a respeito de outra novidade, né, meus amigos? Temos aí, revelação de Horizon Count of the Mountain, né? Horizon Count of the Mountain foi lançado, finalmente, e ele está com notas mistas, né, essa é a grande verdade. Tem gente que tá adorando, tem gente que tá chamando de revolucionário, e tem pessoas que estão chamando de um jogo que não se arrisca, mas que demonstra o poder atual do PS VR 2. Pra vocês terem ideia, né, nesse atual momento, ele está com 50 críticas, review, 50 críticas, no Metacritic, né, e algumas pessoas estão elogiando bastante, né, falando coisas como, é inacreditável que eles conseguiram, a geração de VR ainda está engatinhando, mas dá pra perceber uma clara mudança, né, do PS VR 2 com o PS VR 1, muitas pessoas elogiando justamente a jogabilidade, é um dos pontos mais elogiáveis, onde dizem que você está muito mais livre no Horizon Count of the Mountain do que em outros jogos de VR antigos, então ele está sendo elogiado. Porém, outras críticas dizem justamente isso, que ele não se arrisca, ele não mostra aquilo que o VR realmente tem pra oferecer. É um nome muito forte, é um AAA da Sony, e o VR 2, ele justamente poderia ser aquele jogo que mostraria o poder real. Agora, a dúvida que eu fico é, qual jogo de início de geração, qual jogo de início de geração que mostrou o poder real de um console? Então, se jogos de início de geração já não mostram o poder real de um console, o que dirá de um gadget, né? E aí, por isso, e por outras, a nota dele está bem conservadora, né, 79, eu acho que não é uma nota muito alta, mas também não é uma nota ridícula, vamos deixar claro. Última notícia do dia de hoje é que demo de Humanity deve aparecer em breve na PS Store. Humanity, né, que jogo que foi anunciado durante o State of Play de 2019, finalmente deve receber novidades. O arquivo de 3 GB foi encontrado no banco de dados da PSN Store, e aparentemente a versão de teste será disponibilizada tanto para a PS4 quanto para a PS5. E segundo o que foi tudo revelado, essa demo entrou no banco de dados no dia 17 de fevereiro de 2023. Na época do anúncio, né, do Humanity Hugo Nakamura, fundador da desenvolvedora THA, explicou ao PS Blog, né, como surgiu a ideia de controlar uma multidão de humanos para resolver puzzles em um mundo minimalista. Segue aí a thread e abre aspas. Comecei a imaginar uma simulação de comportamento humano, algo que esses seres transcendentais pudessem criar após nos observarem e interpretar. Não consegui parar de pensar nisso até que um dia, três anos atrás, comecei a criar junto com outros da nossa empresa O-T-E-H-A. No início, nada estava certo, não tínhamos ideia de onde isso nos levaria, ou como acabaria. Mas havia uma coisa certa, o título se chamaria Humanity, que no caso, em tradução PT-BR, é Humanidade. Então essa demo gratuita deve chegar muito em breve, fazendo também alusão, é claro, a um lançamento em breve para todas as plataformas, tanto PS4 quanto PS5. Então, novo jogo que vocês vão poder testar de graça, e claro, também, novo jogo que deve ser lançado em 2023. Tá ok? Bom, amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito das novidades da PS Plus Collection, o que vocês acharam a respeito das novidades do Horizon Call of Mountain. Vocês querem jogar esse game quando vocês tenham um VR, ou vocês acham que nem vale a pena adquirir o VR para jogá-lo? E claro, vão jogar demo de Humanity? Quero saber a respeito disso tudo, porque isso me ajuda a fazer mais vídeos para vocês. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, posto para mim que se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falando da gangue, aquele abraço e fui!